E põe na boca Entre os seus dedos vai estar o desligar A sua chamada de saudade Você é o rock em roça e sai Você tá velho para se perder E muito novo para morrer Enquanto o tempo está ardendo na cidade Você não come e não tem fome E isso é verdade Você é o rock em roça e sai Você tem medo Você não está só Só nós dois, não importa mais ninguém Oh meu amor, já está partindo o trem Do coração Já está partindo o trem Do coração Wonderful Give me your hands Give me your hands Wonderful Give me your hands Give me your hands